Você está assistindo o Poltrona Pop. E essa semana vamos entrevistar o dublador Ricardo Juarez. Roda a vinheta! Grande Ricardo, nós estamos aqui direto do evento Baixada Games entrevistando Ricardo Juarez, dublador de Johnny Bravo, dentre outras vozes muito interessantes, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bom, gente? Beleza, então vamos começar aqui revendo um pouco da sua carreira e falando um pouco do que está acontecendo atualmente. Você ficou mais conhecido como Johnny Bravo. Como é que foi o fenômeno Johnny Bravo na sua vida? O Johnny Bravo aconteceu por acaso. Normalmente são feitos testes de voz para o personagem. Sempre são três pessoas que concorrem para o papel. E no dia faltou um dublador e eu terminei, estava no estúdio na hora que o teste estava sendo feito, e eu terminei fazendo o teste com o Johnny Bravo por acaso e passei. Foi assim. Rapaz, e depois você ficou bem popular com o Johnny Bravo, inclusive apareceu na TV em alguns programas, o programa da Eliana e outros programas também. Vê se você acompanha a minha carreira. Ou pesquisou hoje, não sei. Ah, então tá. Sim, aí depois teve uma participação, foi bem legal. Bacana. E você também fez a clássica série Arquivo X, rapaz. Você era o Robert Patrick, o agente Doggett. Você pegou ali perto do final para poder fazer. Como foi participar do seriado tão icônico quanto Arquivo X? Eu fiz a segunda voz. A oitava temporada, quando o Robert Patrick entrou, no lugar do Mulder, foi o Nestor Kess, que hoje está em São Paulo, que fez. E aí o Nestor anunciou que ia se mudar para São Paulo. E aí eu estava na VTI, na extinta VTI. Então surgiu a oportunidade de fazer um teste para o Robert Patrick, e aí eu comecei a fazer. Qualquer série icônica, é legal você participar, né? Então foi bem legal, bem bacana. Legal, legal. E você começou a sua carreira mesmo no início dos anos 80. Qual foi a primeira dificuldade que você enfrentou como dublador? Na verdade foi em 90. Foi em 90, foi em 90. Mas não tem problema. Não tem problema. A dificuldade eu acho que é a que todo mundo que está começando em qualquer profissão tem, né? Que é você, sem experiência, você caminhar e procurar sempre, pegar papéis maiores, personagens maiores, trabalhos maiores. Então foi ter a paciência para conseguir, nos primeiros anos, conseguir gravar com tranquilidade, até chegar a um ponto que você entra no estúdio e já grava com uma certa tranquilidade. Quase que no automático. E hoje em dia, com a tecnologia, você acha que ainda dá tempo de você, de repente, compor um personagem e fazer a dramatização? Ou, como você disse, no automático, você tem que fazer o que vier? A tecnologia, ela chegou. Antigamente a gente gravava 3, 4 pessoas ao mesmo tempo. Hoje em dia você grava um por vez, até porque isso é melhor para mixagem. E no ProTools, que é o programa que praticamente todos os estúdios usam para gravar, ele pode acertar o sincronismo labial do áudio com a boca lá do personagem, do ator. Hoje em dia, ficou mais frio, se você tiver uma cena, que está você e uma atriz, você está contracenando com ninguém. Você está gravando ali, não tem uma pessoa do seu lado. Então, às vezes, você faz falta isso. E a coisa do automático, que eu falei, é que você, com o tempo, você começa a pegar aquelas coisas que você tinha mais dificuldade no começo, você começa a fazer com mais facilidade. Então, você já não tem mais aquele obstáculo. Como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou fazer isso aqui? Agora, cada papel, isso é que é o mais importante. Você tem a parte técnica, a parte técnica de o que fazer na hora que chegar diante de um microfone para dublar. Você já sabe o que fazer. Agora, cada papel é um novo desafio. Cada trabalho, mesmo papel pequeno, é um novo desafio. Bacana, isso é muito legal. E qual foi o seu trabalho mais desafiador até hoje? Olha, posso citar aqui agora, pensando rapidamente, dois. Um, que eu substituí o Luiz Mota, um cara, gente boa pra caramba, Luiz Mota Faia, que é a voz do Stallone, e tinha feito o Hellboy 1. Ele se mudou para o Sul, continua dublando normalmente, e chegou o Hellboy 2. Na época que chegou, o estúdio preferiu gravar aqui no Rio. E eu fiz, com a direção da Miriam Fischer, o Hellboy 2, procurando fazer o mais próximo possível do original, sem sair muito da voz do Luiz Mota. Porque quando um personagem muda a voz, é muito difícil. A pessoa estranha, e a voz mudou, ficou diferente. Esse, e é claro, Kratos. Porque todo mundo já conheceu o Kratos. E aí, quando eu comecei a fazer, eu falei, pô, você é a primeira voz no Brasil, então vai ser complicado. Mas não foi tão ruim, ruim no sentido de aceitação, não foi tão ruim quanto eu imaginava. A aceitação foi de média a razoável. Então, isso, eu acho que já estou satisfeito com isso. Não foi tão... Eu achava que ia ser... A aceitação ia ser assim. Quem gostou? Só a minha família. E não foi tão assim. Algumas pessoas gostaram. Eu achei legal isso. E as críticas são normais. São normais em qualquer carreira. É, você falou de substituição, né? A gente tem o exemplo do Barney, né? Dos Simpsons, né? Que tiveram vários dubladores, né? E você falou agora do Hellboy também, que você teve que substituir. Como é substituir um dublador, né? Na sua opinião, você acha... Não vou nem dizer válido, né? Mas como você se sente na hora de substituir? Você pensa muito na voz original? Você segue muito por outra linha? Tenta um desafio maior? Só eu vou em cima do que o diretor ou diretora de dublagem fala. Olha, faz mais assim, faz mais assado. E é por aí. No caso do Barney também, né? Que antes de mim era o Marco Antônio, que é a voz do George Clooney, que fez durante muito tempo. Aí eu segui aquela linha do... Ah, Homer, né? Aquela linha que ele fazia. Eu fui atrás daquela linha. E, felizmente, tanto nele quanto o Tigra, do Thundercats também, que eu substituí também, eu tive a felicidade de agradar, eu acho. Perfeito, perfeito. E vamos falar um pouquinho sobre fotografia. É o seu hobby. Você chegou a lançar um livro sobre isso? É, eu imprimi, pedi para a gráfica fazer uns 15 livros. Eu tentei lançar, mas, na verdade, eu não lancei. Eu fiz realmente um livro, mais de fotografia, mas eu não cheguei a lançar porque eu não consegui. Hoje em dia, com a internet, é difícil as pessoas comprarem livro. Mas é um hobby que eu levo muito a sério, que eu gosto muito, e que um dia, talvez, quando eu me aposentar, eu acho que eu vou me dedicar mais. É que hoje em dia, vamos combinar, trabalhar de 10 a 14 horas por dia, que é a minha média de trabalho, é difícil você ter tempo livre. Quando eu tenho, num dia de sol, eu saio para fotografar, em algum lugar que eu sei que eu não vou ser roubado. Porque está complicado o negócio. Está complicado. E vamos falar sobre games. Afinal de contas, os eventos são sobre games. Você fez o Kratos, do God of War, e também fez outros personagens, como o Pinguim, do Batman Arkham Origins, e também o Draven, do League of Legends. Como é estar agora numa nova plataforma, dublando games, que não era costume, até 10 anos? É uma novidade. O mais engraçado disso tudo é o seguinte, eu tinha mencionado aqui, antes da gente começar a gravar, que eu fiquei rouco em março de 2013. Essa rouquidão se deu ao excesso de trabalho, trabalho de 10 a 14 horas, e isso aqui é um músculo. Então, é a mesma coisa de você pedir para um cara que correu a maratona, eu uso muito esse exemplo porque ele é fácil de entender. Um cara que correu a maratona, para depois que ele correu a maratona, fala, vamos dar uma corridinha na praia? Então, aí a perna já vai dar câimbra, vai dar... Então, se você forçar muito, a sua voz vai embora. E foi o que eu fiz. Eu estava gravando, dublando, dublando, aí eu gritava de manhã num jogo, aí depois tinha rádio, comerciais, e mais um monte de coisa e tal, aí a voz foi sumindo, sumindo, sumiu. Sumiu, eu fiquei 25 dias completamente sem voz. Eu abria a boca para falar e não saía som. Não saía som. Só isso. Não saía som nenhum. Nenhum. Eu fiquei preocupadíssimo. E aí, meu ganha-pão. Meu ganha-pão, né? Então, aí, daí, desse ponto, eu decidi que eu ia diminuir muito a dublagem. Foi o que eu fiz. Eu diminuí bastante a dublagem. Eu só estou fazendo alguns projetos que eu posso, me dou ao luxo de escolher. E eu faço, olha, esse aqui eu faço, esse aqui eu posso, esse aqui eu não posso e tal. Eu realmente falo, esse aqui eu não vou fazer e tal. e os personagens que eu já vinha fazendo, que é o Johnny Bravo ou qualquer outro, que se chegar, eu falei, podem me chamar que eu vou lá fazer. Então, a questão dos games, quando chegou, que foi a sua pergunta original, eu estava pensando em parar de dublar. só que o meu lado gamer é muito forte. Aí eu falei, não, tá bom, vamos fazer, eu vou fazer os games. Então, eu vou fazer só game. De vez em quando eu dublo alguma coisa, um filme, um seriado, mas eu estou focado mesmo nos games, que eu gosto, eu jogo. Não, eu não jogo League of Legends, eu queria jogar. Eu sei que muita gente falou assim, o Draven joga League of Legends. Não, o Draven ainda não joga, porque o Draven trabalha muito, não tem tempo, e o League of Legends é, segundo me disseram, viciante. então eu preciso trabalhar, então eu não tenho tempo de ficar ali. Se eu for jogar, eu não quero jogar cinco minutos, eu quero jogar cinco horas, sete horas, oito horas, então eu não quero jogar uma coisa pequena, por pouco tempo. E esse mercado novo, está sendo maravilhoso, está sendo maravilhoso, estou gostando muito. Perfeito, eu queria agradecer a sua presença, e gostaria que o Johnny Bravo se despedisse do nosso público. Valeu, galera, um abração do Hop Hop, Johnny Bravo, tchau, tchau. Tchau. Valeu. I'm sexy and I know it. Aye. I'm sexy and I know it. Check it out. Check it out. Wiggle, 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 wiggle.